Eita lá, Mazatói, vira na água Mas tá caindo tanta água, mais tanta água Que tô achando que inundou tudo, hein Eita, que chuva, hein Boa, boa, boa Olha só, gente Olha aquela água que tá escorrendo ali Será que o Uno passa? Ou o Uno pode ser arrastado pela correnteza? Será que eu consigo passar? Olha pra aí Meu Deus, mas a água é demais E tem uma ribanceira aqui, hein Olha só, gente Até o caminhão tá com medo de passar Aqui em Carapicuíba, perto do posto de gasolina A água tá vindo tão forte do mundo Sem perguntar Eu lego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido, me tá dando sorte Me deixa confidenciar E pica comigo E pica comigo